Bem-vindos ao Ministério Dwarf Hope com o Pastor Christopher DeSickel, conselheiro bíblico no Ministério Dwarf Hope, compartilhando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ajudando famílias a passar por traumas e adversidades, vícios e outros problemas passageiros dessa vida. E agora que vai o Pastor DeSickel com a mensagem de hoje. Olá! Bem-vindo à nossa poção de ensino bíblico, Ministério Dwarf Hope, falando do fabuloso Estúdio Leão de Judá. Eu sou seu anfitrião, seu professor da Bíblia, seu conselheiro bíblico, Chris DeSickel. E temos estado em comunhão assim por várias semanas, e suas perguntas têm vindo em seus comentários, e alguns de vocês têm perguntado, Como seria se o Pastor Coes tivesse um dia ruim? E é isso que parece ter um dia ruim. No intervalo, logo antes de começarmos, a equipe estava rindo de mim porque eu estava tentando deixar meu cabelo solto com lenços umedecidos. Então, sim, isso é o que parece. Até mesmo aqui no fabuloso Estúdio Leão de Judá, nós temos dias ruins. Nós estamos muito animados de estar aqui com você, passando pelo livro de Malaquias. Muito obrigado por gastar seu tempo conosco e abrir a Palavra de Deus. Você não pode abrir a Palavra de Deus e não ser abençoado. Então, somos abençoados por compartilhar esse maravilhoso e fabuloso dom que, a Palavra de Deus e a Palavra de Deus é a revelação dele para nós. Hoje, estamos continuando em nossa nova série do livro de Malaquias, Melhor ou Pior. E essa é Melhor ou Pior, parte 2. O título da mensagem de hoje é Arrependa-se. São os Arrependam-se das profecias de Malaquias, a série do arrependimento. Arrependa-se, olha o que adoramos. Arrependa-se, olha o que adoramos. Em nossas casas, em nossas mentes, com nosso dinheiro e nossa cultura. O que adoramos? A medida de uma pessoa nunca é o que ela tem, mas sim o amor que ela mostra a Deus. Como somos generosos, como somos ricos. Palavra de Cristo. Deus é o grande Rei que se moveu através da terra, humilhou-se a ponto de morrer, uma morte horrível e miserável na cruz. Para que pudéssemos compartilhar de sua glória, é Dele. E somos chamados a compartilhar, nós que cremos Nele, nós a quem a justiça foi concedida pela fé. Porque acreditamos que Deus foi, que Ele é, que sempre será nosso Salvador. Siga-nos no Facebook. Amém? Siga-nos no Facebook. Nós temos cada vez mais seguidores, se está crescendo, se você compartilhar, se você gostar das mensagens, curtir a página e compartilhar, coisas fáceis para você fazer. Nós não estamos pedindo que você pegue seu dinheiro, estamos pedindo que você dê like, compartilhe, para ajudar a desenvolver esse ministério, à medida que ele se expande. E sabe, à medida que promovemos essas coisas, as pessoas voltam para mim, e elas dizem que o dinheiro poderia ter sido usado para alimentar os pobres. Eu trabalho 60 horas por semana com minhas mãos para sustentar esse ministério. Eu não estou te pedindo nada. Se você gostaria de doar, isso é ótimo, isso está entre você e o Senhor. Nós realmente agradeceríamos isso. Mas o que estou pedindo a você para fazer é nos ajudar a espalhar a palavra, e você faz isso dando likes, participando conosco nos comentários e compartilhando isso com as pessoas. Também, nos visitem em Dorv Hope Ministries, o site oficial do ministério Dorv Hope. Assim, dorvhopeministries.info dorvhopeministries.info Lá, você vai encontrar uma infinidade de conteúdo. Há uma página de mensagem na rádio 24 por 7, Há uma página de aconselhamento, se você estiver interessado em ter algum aconselhamento, aconselhamento bíblico, atenciosamente, ou há uma página de link. A página de link é uma ferramenta incrível para se conectar a todas as nossas diferentes redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Sermon.net, Vimeo. À direita está vinculado o nosso grupo do WhatsApp. E o segundo à direita, não sei por que o segundo, deve sempre ser o primeiro, é o nosso aplicativo do Dorv Hope Ministries. Sim, temos um aplicativo disponível para download gratuito. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple para download gratuito. Dorv Hope Ministries. Siga o link da página de link para o nosso canal no YouTube. Novamente, mesmo se você estiver assistindo no Facebook, se você ainda está assistindo no aplicativo, eu te peço, você está apenas alguns cliques de distância, vá para o canal do YouTube, inscreva-se para aumentar a nossa comunidade, porque ajuda a passar a mensagem para a frente. Quanto mais pessoas que o YouTube vê que está nos seguindo, mais eles vão promover a palavra de Deus. Sim, o YouTube vai realmente promover nossos vídeos, nos ajudar a disseminar a verdade em um mundo perverso e destruído que presta desesperadamente de Jesus. Até mesmo coisas como o YouTube podem trabalhar conosco para o Evangelho. Se inscreva no canal. Nosso telefone, o telefone do nosso ministério, se desejar, se você quiser, se precisar, entrar em contato conosco. 484-232-3309. 484-232-3309. E eu mencionei o aplicativo. Eu mencionei o aplicativo. Baixe o app. O download é gratuito. Temos mais de 50 e em breve 60 downloads do aplicativo. Está crescendo. Haverá um exército de seguidores no aplicativo Door of Hope. E estamos tendo um grande, grande impacto em sermos capazes de ter comunhão uns com os outros na palavra de Deus no aplicativo. Quando você está ouvindo nossa transmissão ao vivo no aplicativo, você também pode ter no aplicativo sua Bíblia aberta ao mesmo tempo. Você tem todo esse acesso à tecnologia em nosso aplicativo. É legal. É grátis. Então, baixe ele. E mais uma vez, você é a melhor parte do Ministério Door of Hope. Muito obrigado por gastar seu tempo aqui conosco. Agora, vemos no livro de Malaquias, enquanto você está abrindo sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, vamos ler o verso, começar no versículo 6 hoje. Enquanto você está fazendo isso, vemos em Malaquias que Deus começa com sua verdade abrangente do seu amor. Deus te amou, Deus vai te amar, Deus, Ele te ama. E essa é a verdade primordial antes de qualquer chamado a arrependimento, antes de qualquer repreensão. Então, veremos hoje que Deus parte da declaração de seu amor geral, então Ele virá para o sacerdócio. Ele virá com uma vara de correção para o sacerdócio. depois, veremos em nossa próxima sessão, na quinta-feira, veremos que Deus vem com uma vara de correção para os maridos, para o líder espiritual de cada família, pelo que está acontecendo na família, porque a família é a instituição onde o Evangelho deve ser mais forte, se for de geração em geração. E há muitos teólogos brilhantes que disseram coisas como o Evangelho está apenas a uma geração da extinção. temos que ensiná-lo em nossas casas. O capítulo 6 de Deuteronômio exige que a palavra de Deus seja ensinada em casa. Então, o amor abrangente de Deus vindo atrás do sacerdócio, vindo atrás do marido e a família, então entraremos em outras coisas, como o julgamento vindouro, como a segunda vinda de nosso Messias, Jesus Cristo. Então, sem mais demora, vamos abrir, vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Vamos abrir em Malaquias capítulo 1, início no versículo 6. E Deus declara por meio do profeta, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Seu seu pai, onde está a honra que me é devida? Seu seu senhor, onde está o temor que me devem? Pergunto ao senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te dizem homos? Ao dizerem que a mesa do senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tendem a apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, é se ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o senhor dos exércitos, e não aceitaria as suas ofertas, pois do oriente ao ocidente grande é o meu nome entre as nações. Toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais arrubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveriam aceitá-los de suas mãos? Pergunta o senhor. Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém. Palavras fortes. Deus está vindo para o falso mestre. Deus está vindo para o sacerdote, para o profeta, para o pastor que não teme, mas leva seu nome levianamente. Deus começa, é claro, eu amei você como um pai. Deus é um pai perfeito. Como eu disse antes, alguns de nós tiveram pais que não foram perfeitos. Eles podem ter tentado muito, mas de algumas maneiras eles nos decepcionarem. Eles podem ter ferido nós com suas palavras, eles podem ter nos ferido, eles podem ter nos envergonhado. E podemos carregar aquela ferida do pai, então ouvimos que Deus é um pai, isso não é chamativo. Não é algo que nos faz sentir seguros, porque tivemos essa experiência de insegurança em nosso lar, nossa família, nossa família biológica. Quando Deus diz, eu te amei como um pai, ele é o pai perfeito. O pai acolhedor com o amor aperfeiçoador. Não o amor mimado, mas o amor aperfeiçoador. Deus nos ama para que nós sejamos melhores. Deus nos ama para que sejamos mais fortes. Deus nos ama para que sejamos, para que tenhamos vida, e vida é abundante. Quero dizer, o amor que ele tem por nós não nos deixará ser impunes de coisas, com atitudes, com desejos, que não produzem frutos para a vida e vida eterna, em direção ao reino que é eterna. Eu te amei como um pai, um pai, um pai perfeito, com amor incondicional, mas aperfeiçoador. algum de vocês já desejou ser totalmente conhecido e ainda assim amado? Ser amado apesar de todos seus fracassos, todas as suas deficiências, todas as suas falhas, seja seu temperamento, algum pecado do passado, algo que você fez e pelo qual você se sente desprezado ou envergonhado, que faz você viver na vergonha e na culpa, mas Deus nos chama para estarmos diante dEle, nus e sem vergonha, por isso que Ele nos curou, é por isso que Ele apagou e lavou todos os nossos pecados. A mancha do nosso pecado e nós podemos ser brancos como a neve, está escrito em Isaías, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornaram brancos como a neve, isso é feito, isso é uma transação que é feita na cruz de Jesus Cristo. Somos lavados em seu sangue, isso nos deixa brancos como a neve. Eu te amei como o Pai perfeito. Deus prioriza e isso, eu preciso que você entendesse isso. Deus não só nos chama ao arrependimento ou nos chama para a obediência, Deus nos amou e nos salvou porque Ele prioriza o relacionamento. Deus prioriza o relacionamento em lidar conosco e nos disciplinar ao nos corrigir. Ele prioriza o relacionamento. Relacionamento é o ponto de sua busca. Nós somos salvos de nosso pecado e de sua ira porque Ele andou justo e Ele deve ter ira de todos os pecados e rebelião. Nós somos salvos de nosso pecado e sua ira que é justo para ter comunhão com Ele. Para ser seu bem precioso, Ele te ama, Ele te amou, Ele vai te amar. Você pode inclinar seu ouvido para ouvir o Deus que te amou. Você pode inclinar seu ouvido para ouvir o Santo Deus que te ama. O Senhor, seu sacrifício por este relacionamento, sua própria vida, a vida de seu filho, Jesus Cristo deu sua vida para que pudéssemos ter comunhão com Ele em com o Pai. O seu sacrifício é, portanto, ter um coração inteiro circunciso, tirar o coração de pedra que Deus faz pelo seu Espírito e ter um coração suave e carnudo para ser e pertencer a Deus. e aqui vemos que o sacerdócio profanou o nome de Deus e o profanou especificamente com a mesa do Senhor, com o sacrifício no altar, com o sacrifício impuro, com o sacrifício sem convicção, com o sacrifício preguiçoso. Eles desprezaram o nome do Senhor e Deus diz continuamente através dessa passagem, mas meu nome será grande entre as nações. Você tem que entender que o sacrifício é apenas uma imagem do que Cristo está vindo para fazer naquele momento na cruz. Foi um prenúncio, foi um precursor, foi um sistema sacrificial temporário, até que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o grande tempo de uma vez por todas, o sacrifício do substituto inocente Jesus Cristo na cruz que lidaria com todos os pecados e nos tornar brancos como a neve. Então, quando adoramos e adoramos a Deus como se fosse uma tarefa árdua, quando desprezamos a mesa do Senhor, quando desprezamos a cruz de Jesus Cristo, quando a desprezamos, isso significa literalmente no hebraico, contá-lo como algo leviano, contar isso como algo leviano, que Deus veio, viveu 33 anos em sua criação, aquele que era transcendentalmente, radicalmente outro, entrou em sua criação, sofreu, como um servo sofredor, e deu a sua vida como resgate para que muitos que acreditam nele pela fé possam ser salvos. Quando a adoração é uma tarefa árdua ou um dever, quando é um dever de ir à igreja, quando é feito por dever e não por amor ou por um desejo de estar na prece de Deus, quando é feito pelas razões erradas, Deus sabe, Deus não tem prazer nisso, a Bíblia fala em Apocalipse sobre o crente morno, o cristão morno, aquele que não está nem quente nem frio por Deus, mas morno. Deus diz, eu vou vomitá-lo da minha boca. Quando a adoração é uma tarefa árdua ou dever, quando Deus que adoramos está no espelho e não no céu, quando o que realmente adoramos sou eu e não meu Criador, quando substituímos a criação pelo objeto de nossa adoração e abandonamos o Criador, nós estamos em apuros. Amar coisas mais do que o Deus que dá coisas boas, amando suas escolhas mais do que amar o Criador que dá seu desígnio para florescer, cobiçando, amando o dinheiro acima da maturidade, descontando a salvação do único Salvador sendo morno. eu estava falando com um jovem hoje que vê o movimento de justiça social como muito maior, de muito maior importância do que a salvação das almas. Quando descontamos o Salvador que transcendeu e transcende todas as cores, todas as raças, todos os pontos de vista sociopolíticos e econômicos para salvar todos e qualquer um que acreditará nele e não apenas em palavra ou promessa, mas veio e deu sua vida para tornar isso uma realidade. Quando descontamos isso, nós estamos em grande perigo. Nós somos mornos em nossa devoção, à beira da obediência, exercendo um amor não correspondido para Ele que ama nossa alma, o amado da nossa alma, preguiçoso em adoração, desobediente com o prometimento. Deus diz, eu sou um grande rei. a ideia aqui é um rei, um rei que não precisava do reino que ele conquistou ou governou, sobre quem providenciou provisão e proteção. e, no entanto, tudo o que o rei negociou foi para o benefício dos outros reinos vizinhos. Esta é a ideia do nosso criador, sustentador, doador de vida, legislador, o juiz e redentor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um grande rei que realmente beneficia de Deus provendo sua lei moral para nós, que realmente beneficia de Deus provendo vida e vida abundante para nós, que realmente beneficia de Deus nos dando seu projeto, um desígnio para florescer, que realmente beneficia de Deus dando a sua salvação gratuitamente a nós ao custo da vida de seu próprio filho. E você pode dizer, bem, ele sabia que Jesus iria ressuscitar. Você tem que entender que Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo existiam como um por toda a eternidade passada. E na cruz, para que o pecado de todo mundo pudesse ser derramado e colocado sobre Jesus na cruz, Deus, que não pode estar na presença ou tolerar pecado, teve que haver um rasgo cósmico na unidade de Deus. A própria divindade teve que ser radicalmente rasgada Jesus foi arrancado do tecido do Pai e do Espírito para sofrer a morte espiritual, a morte eterna e a morte física do corpo na cruz por nossa causa. não, isso não é graça barata e nada a ser menosprezado. Quando o altar, o sacrifício de Deus é desprezado, quando o sacerdócio em uma época de Malaquias oferecia carne impura sobre o altar, era uma imagem da cruz que viria. Estamos dizendo que Cristo é insuficiente? Estamos dizendo que Cristo, seu sacrifício, seu próprio corpo está de alguma forma impuro, não é suficiente, não é bom o suficiente? Porque o mundo diz isso todos os dias e eles dizem isso com a maneira como se comportam e dizem com a maneira como amaldiçoam o único Deus e o único verdadeiro Salvador e dizem isso com suas ações, com suas palavras, com suas políticas. E ainda assim, Deus ama. E ainda assim, Deus ama. Mas como veremos nas próximas semanas, nos capítulos de Malaquias, Ele já disse que chegará um dia em que o julgamento será derramado. Quando a justiça correrá pelas ruas, e eu não estou falando sobre algum sistema de justiça social radical arruinado, que é realmente uma tomada de poder, apenas disfarçado de uma linguagem agradável. Quando a justiça verdadeira fluir através das ruas, haverá choro e ranger de dentes. Todos aqueles que estão em Cristo, serão livres. Esta é a verdade binária da Bíblia. Porque eu sou um grande rei que dá uma aliança, um rei, e meu nome será grande entre as nações. Nós temos o exemplo, se vamos falar sobre oferta e sacrifício, temos o exemplo de Abel. Abel fez um sacrifício a Deus, lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Deus recebeu seu sacrifício. Creio que foi recebido pelo fogo, o fogo de Deus sobre o altar. Aquele sacrifício foi dado por Abel. Eu acredito que o recebimento de Deus foi tão profundo que Caim teve ciúmes. Caim matou Abel. Mas em Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé, Abel fez uma oferta melhor. Ele creu em Deus, e isso foi contado para ele como justiça, pela fé, Abel. Então temos o exemplo de Abel, até mesmo no Novo Testamento. O sangue de Abel ainda está falando. Este é meu ponto. Não há nada que você possa fazer aqui na Terra que tenha alguma significância duradoura ou peso, a menos que seja feito por meio de Cristo e para Cristo, a Palavra de Cristo. eu escuto em quase todas as conversas um pouco de orgulho quando as pessoas falam sobre o que fizeram, o que estão fazendo e como são boas. A verdade é que todos nós, todos, somos tão rançosos de coração e motivação tão destituídos de espírito que Deus teve que deixar o trono e se fazer um servo pelo sofrimento da morte, se tivéssemos qualquer, qualquer esperança. Essa é a verdade do Evangelho. E quando eu digo que é a verdade do Evangelho, isso é o que eu preciso que você saiba, que se você é um pastor, um sacerdote, ou um professor, e você ensina qualquer tipo de Evangelho diluído, que não há pecado, que tem radicalmente prejudicado toda a raça humana, que estamos em desespero, que não podemos nos salvar de forma alguma, disso que incorre em nossas veias, que somos ambos pecadores por escolha e pecadores por natureza, que somos desesperadamente maus. Se isso não está sendo ensinado, o Evangelho não está sendo ensinado. se não falarmos sobre nossa maldade, mas apenas sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor, o amor, o amor, o amor é verdadeiro, mas o amor é mostrado. Deus enaltece seu amor por nós, Romanos 5, 8, Deus enaltece seu amor para nós, Deus mostra seu amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Todo o conselho de Deus deve ser ensinado, que toda a verdade deve ser ensinada, porque as pessoas não vão se arrepender a menos que saibam que estão doentes. Elas não vão ao médico a menos que conheçam seu estado terminal, e nós estamos em estado terminal. Ninguém vai vencer a morte sem Jesus Cristo. Nós estamos em estado terminal. Você tem que entender o quão desesperado você está, como você precisa, o quanto nu e sem esperança você está separado do amor de Deus que foi derramado na morte, na vida, morte e sepultamento de seu filho Jesus Cristo. Malachi está dizendo o sacerdócio está destruído e este é um grande problema e nós o temos hoje no mundo, onde temos o evangelho da prosperidade, onde temos pregadores pregando que Deus é um gênio em uma garrafa para o qual Jesus Cristo existe para te conceder o que você deseja, que se você fizesse sua doação semanal para Jesus Cristo, através do pastor, através da igreja, você teria tudo o que sempre quis, você nunca ficaria doente, isso não é o que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que todo o nosso sofrimento, mas somente aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus Cristo pelo relacionamento serão salvos, com vida abundante agora e vida eterna por vir. existem outros que têm medo de não poderem encher seus bancos, eles não poderão encher a igreja se eles falarem sobre o pecado, se eles chamarem as pessoas ao arrependimento, essa não é a verdade da palavra de Deus, porque quando eu leio a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 1 até o final de Apocalipse, não encontro um homem bom, uma mulher boa, uma mulher boa, uma boa pessoa, eu acho pessoas desesperadamente pecaminosas, existem histórias das famílias de Deus, as pessoas chamadas por Deus, os filhos de Abraão, o pai da fé, que cometeram assassinato, adultério, estupro, incesto, não há pessoas boas, pessoas boas realmente não existem, existem dois tipos de pessoas no mundo, não é preto ou branco, não é dividido por raça, não é dividido por nenhuma das coisas típicas que nós vemos como divisões no mundo, existem dois tipos de pessoas no mundo, aqueles que aceitam o dom de Jesus, o dom de Deus através de Jesus Cristo e são salvos para a vida eterna, e aqueles que rejeitam o dom de Jesus, o dom de Deus através de Jesus Cristo o Filho, estão eternamente perdidos, existem apenas, é binário, existem apenas dois, dois clãs, existem apenas dois povos, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com preferência sexual, tem tudo a ver com você crer e confia em Jesus Cristo e se você crer, se você ama Ele como Ele te ama, a obediência segue, você muda, é bom, mas nós não estamos condenando ninguém ou nada, você já está condenado, se você não tem o Filho como seu Salvador, eu não estou sentado aqui pregando condenação a ninguém, porque eu era o pior dos piores, eu era um mulherengo, viciado em sexo, viciado em drogas, alcoólatra, obcecado por mim mesmo, um adorador de si mesmo, que deixou um rastro de devastação em todos os lugares que fui, as pessoas sofreram, houve dor, ainda assim, Deus me amou e me salvou, então, eu não vou sentar aqui e condenar ninguém, qualquer estilo de vida, qualquer raça, credo, ou clã, mas eu sei que há, eu sei que há duas pessoas, duas pessoas, dois grupos de pessoas no mundo, aqueles que se humilham e invocam o nome que salva, o nome de Jesus Cristo, e aqueles que rejeitam o dom gratuito da graça de Deus, Jesus disse assim, porque onde estiver o seu tesouro, o seu coração estará também, se Cristo for o seu tesouro, o seu coração estará no céu, e um dia, você também estará no paraíso de Deus, com o cordeiro e molado desde a fundação do mundo, se o seu coração é por você mesmo, pelas suas escolhas, pelo seu reino, pelo seu jeito, eu fiz do meu jeito, então você fez sua escolha, mas não espere eternidade no paraíso com Deus ou o cordeiro e molado desde a fundação do mundo, haverá trevas exteriores, choro e ranger de dentes, onde a chama nunca se apagará, quem realmente é o beneficiado quando adoramos Deus, Espírito e em verdade, você pensa que Deus realmente é um megalomaníaco que exige sua adoração, que precisa dela, quem é realmente o beneficiado? Lembre-se de que Deus é um rei, ele faz aliança, tudo o que ele faz, se prestarmos bem atenção, é feito para beneficiar aqueles que entram seu reino pela fé, os benefícios são indiscutíveis, mutáveis, inegáveis, inimagináveis, e eles são gratuitos, se pudermos tirar o orgulho para fora do caminho e o eu para fora do caminho, a porta se abre, Cristo abre as portas da salvação para você e para mim, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, pense nisso, que qualquer, isso não soa exclusivo ou discriminatório para mim, que todo aquele que crê nele não pereça, a oferta de vida eterna e abundante não pereceria, mas teria vida eterna, é claro, o outro lado disso, se você continuar a ler, é que todo aquele que o rejeitou, que rejeitou essa graça, já está perecendo, eles estão recebendo a justiça em seus corpos, da natureza do pecado e da escolha do pecado, eu suplicaria a você, eu imploraria a você, é um imperativo, a eternidade depende disso, você não vai verificar por si mesmo, você não vai abrir a bíblia e ler o evangelho de João para você mesmo, quem é o beneficiado da glória, dê uma olhada intelectual honesta, quem realmente se beneficia da adoração de um Deus verdadeiro, Deus não precede isso, mas você sim, se você realmente dá uma olhada intelectual nesta, em quem você é e onde você está e as questões profundas da sua alma, você é o beneficiado, quando Deus não é o primeiro, quando nossos corações não estão na palavra de Cristo, olhando para o eterno, o reino espiritual, nós estamos fora, nós estamos doentes, nós estamos doentes, quebrados, desorientados, inclinados ao pecado, em estado terminal, vazios, cheios de vaidade, estamos mortos em espírito e mortos no pecado, estamos impotentes, nós temos vida temporária, nós estamos meio vivos, vivos na carne, mas não no espírito, o que não é estar vivo, e arrependimento é estar totalmente vivo, para deixar nosso quebrantamento e ser curado nos braços de um pai que te amou, que te ama e que te amará, o Deus que veio da eternidade e deu sua vida em resgate para que você possa compartilhar de sua glória. É disso que se trata toda a história da Bíblia. Deus, a parte ofendida em Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, quando os homens rejeitam Deus, o rejeitam como governante, o rejeitam como criador, sustentador, doador da vida, legislador e juiz, e diz, eu serei o juiz moral de mim mesmo. então, o pecado e a morte e o sofrimento, a desconfiança e a divisão entram. E o homem não está mais nu e sem vergonha, mas o que ele é está cheio de vergonha e culpa e orgulho, autoaversão e amor próprio. E Deus deixa a eternidade para salvá-lo. Esta é a única religião que Deus pregou em Gênesis 3,15, o terceiro livro da Bíblia, no início, Deus prega o Evangelho e é o único Evangelho. E Paulo, mais tarde, nos diz em Gálatas que se você pregasse qualquer outro Evangelho, além deste Evangelho de que Jesus Cristo somente Cristo salva, o Evangelho que Deus pregou em Gênesis 3,15, quando havia apenas um homem, uma mulher, se você pregar qualquer outra coisa, você deveria ser amaldiçoado e lançado no inferno. Só há uma verdade e um Evangelho que nos reconcilia com Deus e nos dá todos os dons do céu. E por isso, Deus diz, pregadores, pastores, professores, pais, se você falhar, se você rejeitar, se você desprezar, se você detém levianamente a verdade da minha salvação, meu nome, Yeshua, Yavé, Jesus Cristo, o Senhor. Se você sustenta isso levianamente, quando você o modela para seus filhos, quando você fala para sua congregação, se você segura a palavra de Deus tão levianamente que você analisa e retira a paz, se trata como um menu para que você possa ter mais ouvidos à sua disposição, você não está salvo de forma alguma, mas está em perigo, em perigo do julgamento que está chegando. A Bíblia não ensina que Jesus veio uma vez para o perdão dos pecados, a Bíblia ensina que Jesus veio uma vez, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele virá novamente, montado em um cavalo branco, com uma vestimenta mergulhada em sangue, uma língua que é uma espada, a palavra de Deus escrita na sua coxa, cavalgando um cavalo branco, um rei conquistador, ele pisará no lagar da grande ira de Deus, justiça, como eu disse, correrá pelas ruas. Se você estiver totalmente vivo, então você está em Cristo, se não, você está morto em seus pecados, é binário, não é racial, não é social. A escolha é eu confio nele, ele que deu sua vida por mim, ou eu rejeito ele para ser meu próprio Deus, impotente, significante, Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar. se você quer conhecer Jesus, o amado de sua alma, salvador de sua vida, faça uma oração simples, vamos tocar a música. Essa é a chamada oração do pecador, oração de salvação, e é simples. Você apenas reconhece que precisa dele, então o convida. Agora, onde quer que você esteja, ninguém está olhando. aqui está uma chance de ficar nua e sem vergonha diante do seu Criador. Repita depois de mim, Pai, Jesus, eu preciso de você, eu reconheço que preciso de você, e eu te peço para entrar em minha vida, Senhor e Salvador, para me mudar, para me curar, para me salvar, para me fazer novo. eu desejo te conhecer, me ajude a te conhecer, eu desejo acreditar em você, me ajude na minha descrença, eu oro para que você habite em mim com seu espírito, para que eu seja seu e você seja meu, e onde quer que você esteja, eu estarei. Eu oro no grande nome de Cristo. Pessoal, baixem o aplicativo, inscrevam-se no canal no YouTube, ajudem-nos, ajudem-nos a levar a mensagem, a verdade, todo o evangelho, todo o conselho de Deus. Muito obrigado por passar seu tempo conosco, abrindo a palavra de Deus aqui no Ministério Dorf Hope. Deus te abençoe, mal posso esperar para vê-lo novamente na quinta-feira, no grande nome de Jesus. Você está convidado para nos acompanhar de novo na próxima semana no mesmo horário para Dorf Hope com o pastor Christopher DeCico, conselheiro bíblico no Ministério Dorf Hope. Para agendar uma reunião com o pastor DeCico, mande um e-mail para dorfhopeministries arroba hotmail.com e-mail.com E aí